já estamos de volta segundo bloco o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã hoje recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade e no segundo bloco nós temos o prazer de receber também o André Luiz Tacola do Nascimento que também é psicólogo e juntamente com a Danilo Evangelista né idealizar esse projeto tão bacana que tem como objetivo ajudar as pessoas né dar esse suporte né e bem legal essa ideia parabéns pela iniciativa vereador vamos continuar falando sobre essa questão porque como nós falávamos com a Danilo isso afeta toda a família várias idades faixas etárias de idade e uma coisa que vou ter que começar também perguntando para o André a questão do número de suicídios porque a gente sabe que quando a pessoa chega num grau infelizmente de depressão tivemos um aumento na nossa região de número de suicídios então é uma coisa que a Danilo falou que eu fiquei atento no que ela disse tem pessoas que começam uma abordagem começam falando compartilhando ali aquela questão mas tem gente que já chega já num grau de estresse de fim de nervosismo de ansiedade muito muito alto e eu acho que nesses casos que eles têm que realmente estar do lado ajudar e ouvir porque tá já assim faltando pouca coisa depois de repente uma pessoa procurar uma saída é um caminho sem volta né vereador é além disso o Glaucio que o André vai falar e a gente tem essas dúvidas é que às vezes as pessoas já estão na cabeça delas andando na beira do precipício e às vezes vem um covid e as vezes a situação financeira já não tava boa a sua situação é familiar já não tava boa você já fica com aquela dúvida de como vai ser o o futuro e aí com medo do futuro as pessoas acabam entendendo que ceifar a sua própria vida seria a melhor solução e nunca é a solução então André como abordar houve uma mudança do até mesmo do atendimento de vocês com esses pacientes na questão do covid ou vocês realmente é não o atendimento sempre foi esse algum covid teve uma intensificação disso é que assim seja bem-vindo à tv câmara no programa ponto de vista fica à vontade primeiramente obrigado pelo pelo convite né de nós termos essa oportunidade de divulgar esse trabalho social esse trabalho voltado para a população né e só respondendo essa pergunta o suicídio a gente já trabalha com ele é desde a nossa formação né desde a do setembro amarelo que a gente sempre bate pega bastante em cima sobre essa questão de suicídio né a pandemia ela ainda não trouxe de acordo com alguns estudos algumas literaturas ela ainda não 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 correlação não é não correlacionou o suicídio com a pandemia a gente sabe que pode ser que tenha tido aumento de casos de suicídio mas de acordo com algumas literaturas ainda não teve se pelo menos o que eu conheço né esse estudo voltado para isso mas o nosso nosso atendimento é sempre o mesmo a gente ouve a pessoa sempre procurar acolher ela no no tempo de de sofrimento né para poder é trazer de alguma forma esse alívio para ela mas é você foi feliz no que você disse não tem nada comprovado uma correlação uma coisa com a outra concordo concordo com você mas a gente aqui na tv câmara até o o vereador paulo henrique já participou de programas focados em debater a questão da depressão enfim de suicídios e aqui eu lembro que alguns profissionais já falaram nesse estúdio seguinte quando a gente percebe a gente que é leigo a gente que não nós não somos da área quando você pega uma pessoa vou dar um exemplo uma pessoa x e você começa a ver a pessoa começa a postar algumas coisas na rede social começa a dar alguns indícios começa a fazer alguns comentários e do nada a pessoa vai lá e se suicida ponto não tínhamos até então a pandemia mas assim vocês com profissionais e profissionais qualificados a gente percebe isso quando a pessoa chega num grau realmente alto de ansiedade de sofrimento de sabe isso tudo sufocado tem que ter esse cuidado essa atenção especial e ao conversar com esses com essas pessoas ou seja começam detectar né possíveis né uma pessoas que têm um potencial de de repente né como disse o vereador tá na pontinha do ali do precipício então a ponto de fazer uma besteira porque a gente vê aí casos infelizmente de pais que perderam o emprego e vê o filho ali com fome com a família com fome a pessoa entra em paranoia imagina a situação da pessoa e eu vi alguns relatos sim pessoas que depois que perderam o emprego devido à pandemia infelizmente buscaram a pior saída possível né um caminho sem volta que não é uma saída né que não é uma saída mas é pior que o pessoal poderia ter na vida que é um caminho sem volta né e não tem que fazer isso tem que acho que buscar ajuda e conversar mas vocês conseguem fazer já essa essa é como posso dizer é essa verificação ali de inocuo cada caso é um caso mas você já consegue perceber a pessoa que precisa mais um cuidado especial uma atenção especial ouvir mais porque há essa necessidade sim é exatamente o suicídio ele é um assunto muito relevante sim que já vem sido trabalhado há muito tempo e a pandemia também é um assunto muito relevante né então quando a gente junta essas duas coisas e começa a ouvir os pacientes aí a gente percebe dá para perceber né é ideações suicidas é questões sobre depressão mesmo que já a gente já tá falando aqui né então é a gente precisa ter um cuidado um pouco maior com na verdade com todos os pacientes mas com esses pacientes que já tem uma tendência que já tem um pensamento formado é o dia que ela vai fazer como que ela vai fazer que jeito quando se a pessoa está com essas respostas pronta na ponta da língua a gente precisa estar muito mais atento com elas exatamente isso que eu queria ouvir essa explicação e você e como vocês avaliam esse período que nós estamos vivendo um que é tudo é novo nada tem resposta nada tem solução às vezes a gente pega até mesmo um fim de semana um feriado lockdown e aí um fim de semana agora já já a gente já pode ter aglomeração pode ter com cuidado com higiene o que que põe o que que é certo o que que é errado numa coisa que ninguém sabe como você mesmo disse que não temos estudos ainda para falar como abordar isso como falar isso de uma maneira para trazer a tranquilidade para a população que está nos assistindo em casa é tudo ainda é vereador é muito novo né como a gente estava falando aqui a questão do do distanciamento social a questão do dos riscos que a gente fica exposto para você para a gente poder ter uma uma noção do paradoxo que é antes eu poderia ter podia ter esse contato com a minha família hoje para mim proteger a minha família eu preciso me afastar dela olha como as coisas mudaram de uma hora para outra né eu no meu caso eu não moro com a minha família com meus pais com meus irmãos e hoje eu tô é não impedido mas eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado para ir visitá-los e tudo mais então a pandemia ela trouxe essa essa mudança que logicamente mudou com a nossa vida o jeito de nós é nos expressarmos teve alteração o jeito é de nos de nós estudarmos jeito de trabalhar então tudo foi alterado né então a gente precisa realmente ouvir essas pessoas que estão em sofrimento qual é esse sofrimento e porque que ela tá sofrendo e aí a gente vai trabalhar com ela porque na psicanálise é na psicologia no geral né como nós estamos falando de seres humanos a gente não tem uma receita faz isso faz isso faça aquilo né é muito complexo o ser humano porque o vírus a doença por exemplo ela é a mesma é o covid só que o sofrimento ele é individual o sofrimento ele é totalmente diferente o meu sofrimento o seu o da danilo de todo mundo então a gente precisa ter uma um manejo com muito cuidado para poder trabalhar com esse outro ser humano e uma outra pergunta lá o senhor que eu acho que é que realmente a gente vê a gente eu vejo principalmente o pessoal da linha de frente pessoal da saúde o pessoal da da polícia só que tava realmente lá na frente né no dia a dia com contato direto os profissionais da saúde principalmente é o como que tá sendo esse tratamento vocês estão tendo um olhar para eles o que falar como expressar porque o exemplo imagina um técnico auxiliar de enfermagem que deve ganhar talvez seus mil e duzentos reais é essa pessoa tem que trabalhar lá 12 por 36 12 horas ela tem o contato depois ela não tem o contrato ela não pode trabalhar numa outra casa fica com aqueles receios com o que que vocês acham e acredito que a gente deveria até mesmo melhorar nesse atendimento dessas pessoas que tem é na linha de frente com as pessoas da saúde é da questão da da saúde é eu acho que pessoas que estão morrendo morrem todo dia duas três quatro pessoas eu imagino a cabeça das pessoas como ficam né sim é eu é perdão André só complementando o que o vereador disse eu vou até mais vou te falar até uma forma mais uma situação mais grave ainda a gente viu aí estados no país onde a situação chegou a um ponto que o médico tinha que escolher quem queria salvar e quem que infelizmente ia morrer imagina a cabeça de um médico que jura salvar a vida de pessoas né enfim auxiliar na saúde das pessoas e ter que fazer uma difícil escolha a gente viu infelizmente situações no país aí em vários estados no mundo no mundo onde o médico tinha ali ou salva essa ou salva aquela né a gente sempre fala que quem tem o poder de decidir alguma coisa é deus né quem somos nós para decidir né mas o médico naquele momento teve que tomar algumas decisões imagina o psicológico de um profissional desse da linha de frente como disse o vereador Paulo Henrique pois é é o psicológico dessas pessoas está sendo eu não vou dizer muito mais afetado porque eu não é eu não sei qual é o grau de comparação para poder dizer que está muito mais afetado mas com certeza sim eles têm é passado por dificuldades passado por é síndrome do pânico é de acordar durante o dia e falar quem que eu vou escolher hoje nossa né para sobreviver olha imagina a cabeça dessas pessoas então é muito complicado o luto é um processo difícil só que enfrentar a morte para nós para os profissionais de saúde que não estamos vivendo por exemplo na situação de um familiar por exemplo é muito difícil também então o luto ele vai tomar conta por exemplo de um hospital inteiro por mais que seja uma ala dedicado ao covid mas o hospital inteiro vai se mobilizar e o a ideia de que às vezes está nos assistindo que às vezes nunca teve um contato com psicólogo é porque que a pessoa que talvez às vezes perdeu um pai uma mãe um familiar é é esse acompanhamento psicológico para essas pessoas ilutadas é importante porque que isso às vezes as pessoas não possam achar isso aí não é pra mim eu eu sou eu sou um cara muito forte eu não preciso disso isso daí não não serve pra mim o porquê que talvez a gente deveria dar uma palavra amiga para essa pessoa e explicar cara não é assim o que você vai fazer lá não é é não é simplesmente mostrar uma fraqueza como lidar com essas pessoas e o que falar para essas pessoas que estão nos assistindo andré que perderam alguém é primeiramente a gente precisa entender que todo mundo precisa de psicólogo na vida né todo mundo precisa passar por acompanhamento por terapias isso é importante não só em época de covid mas em todo momento só que quando a gente fala de luto principalmente na época da pandemia né quando a gente fala de luta a gente fala de amor porque é todo mundo tem alguém que ama na vida eu tenho vocês têm também ou tiveram e quando essa pessoa morre quando a gente essa pessoa se vai infelizmente aparecem muitas coisas é as alterações emocionais alterações comportamentais as alterações no sentimento dessas pessoas também então a pessoa acaba ficando perdida o que que eu faço agora né então quando elas vêm com essa demanda pra gente a gente escuta a gente entende o contexto dessa pessoa é porque é importante sim nós é fazermos a nossa parte nós que somos profissionais da saúde é fazemos a nossa parte de poder ouvir essas pessoas de poder acolher acolher o sofrimento e poder auxiliar também essas pessoas a passarem por esse momento tão difícil que é a perda de um parente a perda de um amigo é aproveitando até o gancho do vereador paulo henrique até vou é tocar novamente nesse assunto tem muito infelizmente tem pessoas que têm aquele receio de procurar um psicólogo né o pessoal mais antigo fazer uma psicóloga é coisa de louco na verdade não tem nada a ver uma coisa psicologia uma coisa psiquiatria outra né mas assim tem pessoas que deveriam sim procurar um profissional para ouvir para até para desabafar né e ali você vai ouvir uma palavra uma palavra amiga uma pessoa que vai te auxiliar tenho certeza você vai poder desabafar sair mais leve desse bate-papo então quer dizer pode ser realmente o diferencial na sua vida então é isso que é importante né desmistificar essa imagem que a procura o psicólogo quem já tá com problema tá com problema pelo contrário você pode ter né essa periodicidade de de procurar um bom profissional de conversar né desabafar compartilhar um pouco os problemas do dia a dia lógico que agora é uma situação bem bem diferente estamos aí numa pandemia onde realmente isso tá contagiando a humanidade em geral mas é importante o trabalho de psicólogo e aqui a gente tá tentando explicar a importância de você buscar um profissional né seja lá sua angústia o seu problema de repente pode ser um diferencial na sua vida e fazer toda fazer com que você realmente se torne uma pessoa melhor fique mais tranquila possa ter uma qualidade de vida bem melhor né sim exatamente o psicólogo a gente precisa desmistificar essa essa coisa né psicólogo é só para para gente doida psicólogo é só para quem tá com problema não gente psicólogo é para todo mundo tá é todos nós nós que somos psicólogos também passamos por outros psicólogos né então não é feio a gente pedir ajuda não é feio a gente procurar outra pessoa para poder nos ajudar e que seja profissional tá porque a conversa com o psicólogo é diferente da conversa com com um amigo com um parente né você vai no psicólogo não vai para desabafar você vai para contar sobre a sua vida e vai para o psico para para você e o psicólogo junto poder trabalhar algumas questões e poder encaminhar a sua vida poder dar sentido a algumas coisas né André eu eu tinha tive a a sorte de ter uma mãe e um pai que sempre entenderam que a psicologia psicanalista né na vida da gente é fundamental até mesmo para tirar algumas dúvidas que a gente tem algumas dificuldades que a gente vem enfrentando dizer e às vezes não é nem nossa às vezes é das circunstâncias às vezes é a perda às vezes a separação de um pai de uma mãe às vezes é você não entender o que você quer da tua vida até mesmo profissionalmente que foi uma coisa que sempre busquei muito isso vem de famílias de médico e aí eu cheguei com os meus 18 anos e vi que não era medicina que eu queria que eu não queria cortar as pessoas então quem sempre me ajudou muito é o psicólogo é você ir lá e trocar essa ideia para a pra você realmente saber quem é você o autoconhecimento quando eu faço entrevista com as pessoas e pergunto sempre três duas coisas sempre são batata me dá três pontos fortes e me dá três pontos a desenvolver os três pontos fortes o cara se você pede só três porque o cara de dar 20 e aí a hora que você fala três pontos a desenvolver a pessoa te olha com uma cara assim fala meu deus o que que eu vou falar agora né e aí quando a pessoa realmente dá aquela travada eu já falou a primeira coisa que eu vou te falar é o autoconhecimento em procura talvez uma pessoa para você se conhecer melhor porque a pessoa que se conhece ela produz mais ela sabe o que tem que melhorar e isso eu acredito que seja na psicologia o principal correto é trabalhar a pessoa não é atrapalhar não é trabalhar outras coisas mas trabalhar em si a pessoa certo como que seria numa sessão para quem nunca teve oportunidade como é essa questão dentro de uma sessão de terapia com com psicólogo bom é as sessões de terapia elas duram em média e 50 minutos né é agendado com psicólogo tudo aí tem que ver se a pessoa vai querer que for que seja presencial online tá isso é é uma nova forma de fazer psicologia hoje né que é o online e aí é e lá a pessoa vai trabalhar realmente a questão do autoconhecimento o porquê que ela faz certas coisas né aí ela vai poder entender vai poder compreender um pouco mais a vida dela né e a como a danila falou aqui o foco é o paciente o foco é a pessoa falar porque a gente precisa dar a fala para esse para esse a fala é como material né para que nós possamos estudar para que nós possamos compreender um pouco mais então é a sessão de terapia ela funciona mais ou menos nesse sentido aí mas não é para falar de futebol né não é para falar do também mas é no fim da conversa né no final da conversa ali mas é mas é muito importante gente terapia é muito importante para todo mundo em todo momento tá isso que é importante deixar essa mensagem para você que está acompanhando esse programa é para a gente tentar tentar não desmistificar essa imagem né que só deve procurar um psicólogo enfim quando tiver mais jeito enfim e se chegar no seu limite pelo contrário tenha esse hábito conversa eu acho que é bacana vai te ajudar bastante né e essa foi ideia do programa de hoje sem falar claro dessa iniciativa da danila e do andré né de fazer esse trabalho social de ajudar as pessoas que estão passando por por esse momento difícil por terem perdido pessoas é para convite pessoas que estão aí lutadas pessoas desempregadas que estão passando momentos difíceis na questão econômica também então isso atinge e infelizmente como eu disse no outro bloco né vereador isso acabou também afetando crianças jovens né as pessoas da melhor idade então é uma coisa que que acabou afetando toda a humanidade mas vamos torcer para que em breve possamos voltar dentro da da possibilidade né na quase na totalidade a nossa vida normal nossa vida tranquila né eu acho que está servindo como aprendizado para todos nós eu acho que eu espero acredito que a humanidade seja melhor aqui para frente porque a partir do momento que nós ficamos mais tempo em casa com a família então tivemos que dar damos mais valor à família né casais que não se entendiam tiveram que se entender de um jeito ou de outro né então isso também entra a psicologia casais claro casais podem participar de uma de uma consulta com psicólogo então quer dizer casais que mal se viam e tiveram que conviver mais tempo filhos com os pais então eu acho que tem essa pandemia de uma certa forma também tá botando a casa em ordem né e estão estamos dando mais valor para muitas coisas que antes passava desapercebido nós não dávamos tanto valor então espero que isso seja uma que fica uma lição para a humanidade que possamos ser pessoas melhores né e acredito que seremos eu torço para isso né temos que acreditar nisso porque é um vírus que infelizmente colocou a humanidade de joelho então não teve diferença em classe social teve diferença o rico sofreu o pobre sofreu todos nós estamos sofrendo com tudo isso então e eu acho que aí você começa a refletir sobre o que realmente é importante na sua vida é a base a família né o convívio dá o bom dia boa tarde boa noite eu te amo saudades e acho que é isso que é legal e como disse o vereador dá um abraço carinhoso né se você sente a falta desse abraço olha como que a gente sente falta do abraço né da demonstração de carinho então acho que muita coisa vai ficar como lição né vereador com certeza com certeza e e eu vi realmente que há uma possibilidade da população de procurar esse auxílio de ter esse auxílio até a danila deixou o telefone dela acho que é importante você deixar o teu contato o whatsapp o facebook o instagram para que as pessoas saibam que graças a deus a gente tem pessoas que estão preocupadas com a sociedade acho que é isso que realmente me move é isso que realmente me traz agradeço mais uma vez o andré a danila por ter essa preocupação no momento difícil no momento onde as pessoas estão precisando de ajuda estendem a mão para realmente dar esse afago da essa esperança eu acho que é importante deixar aqui o contato deixar aqui aonde as pessoas podem te procurar andré até mesmo pra pra gente conseguir fazer o dever de casa né chegar para a população com a palavra mas também com a palavra do psicólogo que realmente é o é o mais orientado para isso fica à vontade andré passar um contato redes sociais fica à vontade bom é meu meu whatsapp é o 14996554862 é a bio no instagram também é andré.tacola com dois cês tá e aí é lá na na bio vai ter o link pra pra acessar direto whatsapp quem precisar pode me procurar lá todos os dias todas as horas eu tô disponível só gostaria de fazer um adendo né é aqui sobre essa questão dos atendimentos porque pode ser que a pessoa ela precisa naquele momento conversar precisa desabafar exatamente só que como eu e a danila nós temos uma agenda um pouco é com algumas com alguns horários vagos somente pode ser que a gente esteja em atendimento com outras pessoas também então se caso é você precisar tentar entrar em contato com a gente e não conseguir naquele momento aguarda uns minutinhos a gente entra em contato assim que possível tá isso é fundamental hoje em dia as pessoas acham que pelo fato de você ter o celular na mão elas te mandam eu sofro com isso as pessoas me mandam mensagem no whatsapp tem dia que eu olho no whatsapp eu não quero nem olhar pra ele de tanta mensagem que eu recebo o cara me manda um bom dia de repente ele me responde você não respondeu meu bom dia que que aconteceu eu falo calma cara é isso aqui é um não é o não é a tua você quiser falar com alguém me liga tem meu telefone mas eu imagino como que deva ser pra vocês até mesmo essa questão porque o paciente tem a necessidade né ainda mais quem tá aquela ansiedade eu mandei mensagem então a gente eu acho que a internet ajudou muita coisa mas nessa parte da ansiedade sim atrapalhou muito e realmente é importante dar esse esse cuidado né ainda mais quando não marca na mensagem que você visualizou né que aí que a pessoa fica mais brava ainda não dá pra você ver também bom nós chegamos ao final do programa pontos de vista hoje recebendo dois grandes profissionais aqui hoje recebemos o andré luiz da cola do nascimento e a danila evangelista falando sobre um projeto que eles estão fazendo um projeto social muito bacana para ajudar as pessoas que estão realmente passando por momentos complicados pessoas enlutadas pessoas que perderam seus empregos enfim várias questões relacionadas aí durante essa pandemia durante essa pandemia mas também falando um pouquinho da importância desse profissional desse auxílio do psicólogo para você que está acompanhando de repente você tem certeza que daqui para frente você verá esse profissional com bons olhos também né e não só momento de dificuldade de ansiedade mas porque não ter essa esse costume de falar com os profissionais buscar um psicólogo conversar acho que com certeza vai te ajudar e muito bom é andré eu queria agradecer a sua presença aqui na tv câmara de tupã volte mais vezes e claro fica a vontade também para deixar uma mensagem à população bom é é o que já já foi falado que está sendo falado há mais de um ano né pessoal se cuidem por favor usem máscara tá usem álcool em gel tenha a consciência do distanciamento eu sei que às vezes é um pouco difícil né quando a gente vai nos mercados e tudo mais mas é a gente pode se cuidar tá se cuide você também se você precisar estamos à disposição obrigado a tv câmara por por disponibilizar esse esse espaço para nós divulgarmos esse trabalho muito importante para para a cidade a gente agradece andré obrigado pela presença vereador parabéns pelo programa acho que é um tema realmente importante relevante e que diz respeito a toda a sociedade com certeza glaucio agradeço o andré a danila que tá aqui realmente é importante a gente poder falar falar para a população e explicar vocês não estão sozinhos isso é fundamental principalmente quando a gente tá lá nos nossos dilemas as nossas confusões as nossas dificuldades e tem sim sempre uma oportunidade para você buscar aqui hoje tivemos dois profissionais que estão dispostos a contribuir também com a sociedade a contribuir com você que está passando por essa dificuldade há também outros canais dentro do crás dentro da própria secretaria da assistência social da secretaria de saúde onde você pode buscar esse esse auxílio não quer dizer que você por estar buscando isso você é uma pessoa que você vai ser julgada pelo contrário eu tenho como meu exemplo normalmente quando eu tenho alguma reunião importante quando eu tenho algo importante na minha vida eu procuro sempre uma pessoa para me orientar até mesmo a forma de falar como me expressar como também acomodar as minhas ansiedades e o psicólogo tá aí para isso para acomodar você que teve um problema com convite um problema com familiar e também tem questões internas para serem discutidas e o autoconhecimento através do psicólogo que você vai encontrar parabéns parabéns pelo trabalho e as portas sempre vão estar abertas para com a gente aqui obrigado vereador paulo henrique andrade mais uma vez agradecendo andré luiz tacola do nascimento e também danilo evangelista ambos psicólogos falando sobre esse trabalho realizado aqui na cidade do pan trabalho muito bacana para essas pessoas que estão sentindo sim né estão sendo afetadas psicologicamente principalmente durante essa pandemia nós agradecemos a sua audiência continuem acompanhando a nossa programação essa é a tv câmara de tupã uma tv a serviço da população até mais e aí e aí